Todo mundo que tá jogando CSGO tem o conhecimento que a HAL é uma das skins mais valiosas e mais raras do CSGO e que o seu valor tá sempre aumentando essa semana a gente teve uma notícia bombástica de uma venda aí de uma HAL por mais de 100 mil dólares é isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem o inventário então esse aqui é o lugar para você o que drop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos com o link na descrição ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito E aí galera beleza aqui quem fala é o Luguin e hoje a gente vai comentar uma das maiores vendas que já aconteceram no mercado de skins de CSGO uma venda de uma HAL a única skin do CSGO que é categorizada aí como contrabando o que faz a HAL ser muito rara e uma skin realmente única no jogo por tecido aí classificado como skin de contrabando né tecido banida do CSGO a HAL foi também no passado e uma das skins mais duplicadas entre todas as skins do CS por isso também que hoje em dia uma HAL não duplicada é ainda mais valiosa ainda mais rara atualmente não tem como você ganhar uma HAL no jogo não existe skin para fazer contrato de troca para HAL não existe uma caixa para HAL porque a HAL foi removida da coleção ela foi removida da caixa lá da coleção Huntsman logo depois de toda a polêmica que eu já comentei aqui no canal no passado mas resumindo a HAL tinha usado aí uma arte de um designer e a primeira versão da HAL possuía copyright e aí a Valve teve que refazer a HAL e fez um design ainda mais bonito que deixou a skin ainda mais top mas ela foi retirada aí das caixas foi banida aí do CSGO apenas as que já tinham sido dropadas que continuaram aí rodando então hoje você só consegue uma HAL ou comprando ou fazendo trocas com players não existe jeito aí de dropar em caixa de fazer contrato de troca então se você quer uma HAL cara no futuro aí já vai preparando seu bolso porque elas estão bem caras vamos para a notícia bombástica ano passado a gente teve uma venda uma venda muito insana que bateu todos os recordes que foi essa K661 com 4 titans holográficos inclusive ela também é a StatTrack essa skin aqui tinha batido todos os recordes e foi vendida por 150 mil dólares o que dá aproximadamente 800 mil reais e ontem a gente teve uma notícia bombástica demais também porque outra skin chegou perto aí desse valor de 150 mil dólares foi uma venda de 122 mil dólares por essa HAL StatTrack em 4 iBipowers holográficos sim pessoal temos mais uma venda histórica HAL por 120 mil dólares aproximadamente 700 mil reais puxei a cotação aqui certinha para a gente ver nos valores de hoje tá aquela cá tinha sido vendida pelo preço em reais hoje por 800 mil e 122 mil dólares aí da venda da HAL convertei para 650 mil reais na cotação de hoje tá mais louco aqui é que o um pixel cara que fez aí o tweet revelando a venda da skin tinha falado que um colecionador chinês tinha comprado essa HAL pelo Buff mas logo depois ele corrigiu aqui que quem comprou a skin não foi um colecionador chinês e sim um colecionador da Dinamarca que é o Lucas Usbuns o mesmo cara que fez também a compra mais histórica da década que foi a K661 ou seja esse cara tem uma skin 150 mil dólares e outra skin de 120 mil dólares no inventário dele o mais interessante de tudo isso é que o Lucas o cara que comprou essa HAL aí ele também tem essa outra HAL no inventário dele essa daqui ele pagou 70 mil dólares na época e ele tem um dos inventários mais loucos do mundo eu vou mostrar para vocês inventário dele agora estamos aqui no perfil do Lucas Usbuns pessoal e ele é um cara modesto ele é um cara humilde ele nem coloca aquele item showcase nada só que dentro do inventário dele meus amigos tem milhões de reais bom vamos lá eu já analisei o inventário de cara umas duas vezes aqui no canal ele é um amigo meu ele já fez uma oferta e uma skin e a gente conversa no Twitter e ele me trouxe ontem essa notícia que ele ia comprar essa HAL e eu fiquei de cara mano de cara porque bom vocês estão olhando aqui para o último skin que ele comprou que custa 122 mil dólares primeiro vamos dar uma olhada nela depois a gente volta para o resto do inventário dele que tem mais alguns milhões de reais temos aqui essa perfeição cara eu gosto muito desse skin gás alguns podem dizer que quatro igual powers numa HAL fica feio eu acho que fica bonito tá e esse aqui é um craft muito insano a gente está falando de quatro I buy power sendo que a última venda do I buy power rolo foi por 23 mil dólares e a gente está falando de uma HAL que é a Star Trek Factor New e tem um dos melhores floats aí de todas as HALs do planeta porque ela tem um float de 0.004 vocês tem noção o tanto que é raro isso daqui essa skin foi vendida por aproximadamente 100% do sticker price galera 122 mil dólares tá e uma HAL parecida com essa no ano passado só com float 0.003 que é sido vendida por aproximadamente 100 mil dólares já então continua subindo o preço dessas skins caras quando eu puxo aqui no CS go float por todas as HALs com quatro I buy powers holográficos aplicados essa daqui é a terceira melhor sendo que a primeira é uma não está de Trek então vale menos a segunda é aquela 0.003 que acabei de comentar para vocês e a terceira melhor essa daqui do Lucas checando aqui a história eu tenho quase certeza que ele comprou de um colecionador chinês até porque ele comprou diretamente do Buffy aqui no Buffy hoje a HAL mais barata de todas está 18 mil dólares a gente está falando de uma HAL Star Trek Factor New com float 0.06 quando a gente busca aqui por HALs 0.00 mais barata já vai para 30 mil dólares e uma que tem um float aí mais parecido né de 0.005 dá 50 mil dólares então vamos considerar que só para comprar hoje uma HAL 0.004 vai uns 50 mil dólares com a venda mais recente do I buy power rolo sendo aí 23 mil dólares a gente faz 23 vezes 4 para descobrir que iriam custar 92 mil dólares só para comprar esses I buy powers mais os 50 aí da skin a gente fica em 142 mil dólares sendo que ele pagou 122 então a gente pode dizer que foi quase 100% de sticker price mano um negócio muito louco o mais doido é que aqui nos Trade Records ficou aqui a venda da skin por 790 mil Iwans ou então 122 mil dólares e está aqui a HAL Zona Stat Trek Factor New 0.004 com os quatro I buy powers o próprio buff tweetou aqui que essa daqui foi a maior venda de todas do site deles aí colocando essa skin aí como um recorde de realmente a skin mais cara já vendida no buff agora vamos para mais umas skins aqui do inventário do Lucas ele acabou de comprar uma M9 rubi 0.008 para coleção dele lançou junto também uma caramba de rubi 0.009 uma bio safira .008 e uma carambi de safira aqui para finalizar ele comprou essas quatro facas no mesmo dia aí logo depois ele tem aqui no inventário dele uma blue jam tá uma 463 muito bonita ele tem também uma talon safira 0.02 butterfly safira 0.008 butterfly rubi 0.03 e uma faca muito insana que é uma carambi de 387 esse pattern 387 que é considerado aí o pattern rank 1 entre as carambi de skates harnett porque é o pattern que mais tem azul oceano na faca essa faca é uma fortuna aí ele tem também algumas luvas tá ele tem uma kingsnake minimal wear snow leopard e tem também uma vice factory new sendo que essa vice aqui para estar no inventário dele tem que ser perfeita né mano é flawless não tem nenhum risco aqui na mão direita ele tem também aí 5-7 blue jam mais umas facas com SM9 safira carambi de esmeralda e o pattern rank 1 também aí da skeleton knife case hardened essa aqui é muito top o inventário dele não para por aí ele ainda tem a quarta melhor gunner do mundo tem pandora minimal wear mais uma kingsnake factory new ele tem dragon lore com titan rolo acho muito bonita dragon lore com titan rolo no scope ele tem ainda a outra hall dele que tem 4 titans que hoje provavelmente custa em torno de 100 mil dólares e não acabou não meus amigos porque ele ainda tem mais uma skin que é essa daqui né a skin mais cara do jogo já vendida que é a 661 stat track com os 4 titans holográficos vendida aí por 150 mil dólares e para zerar então além de ter a skin top 1 ele tem também a skin top 2 122 mil dólares essa aqui que foi a segunda maior venda já registrada aí em toda a história do mercado de skins de CS só para mostrar para vocês tá que a hall dele é não duplicada explicando também aí o valor de 122 mil dólares esse foi mais um vídeo aqui no canal falando para vocês a respeito das transações recentes de skins high tier e dos records isso tudo mostra para a gente que as skins estão valorizando e isso é muito bom muito legal esse colecionador dinamarquês está batendo aí todos os recordes das compras aí de skins mais caras do CS isso valoriza aí as skins valoriza os adesivos holográficos e é muito stonks a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal tamo junto não esquece de deixar o seu like comentar alguma coisa aí para mim um abraço e falou e aí